I think I have my consciousness in the six dimensions But I'm here right now, right now Just sitting in a cloud, oh wow, I'm here right now, right now with you, oh wow, oh wow Olá, hoje eu vou mostrar minha esquina antiga. Bora chamar ela. Onde eu estou? Na minha casa horas. E quem é você? Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. E aí